Música Esse é o pique do Piel Ela quer show, tá pra quem tá de peito Quer sentar, pra quem tá de palalá Ela quer show, tá pra quem tá de peito Quer sentar, pra quem tá de palalá Atenção, atenção, vai começar Posição de ataque Bumbumbun pra cá, bumbumbun fala Bumbumbumbun pra cá, bumbumbun fala É top, é o tom, é o balão Faragos, para gostosa na posição Se for envolvida, ela quer jogar Calma bem bem que tá muito mal Chocando na cabeça, não pode parar Lee-�- reins da cor Lee-�- reins da cor Lee-�- reins da cor Lee-� reins da cor Lee-� reins da cor Ele é top, é o balão Bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar Vinte e um, entro pra esculachar Então fica tranquilo, toma meu chão Posto do chão que massSI letra Mão massisa alimentar Fica o de boca aberta Olhando minha bunda pra lá, tá cá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Boto minha bunda pra balançar Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota bumbum pra balançar Bumbum pra balançar Bumbum pra balançar Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de pala lá Ela quer jogar pra quem tá de peito Atenção, atenção, vai começar Posição de atoque Para não, bebê, vem! Para não, bebê, vem! Não pô, bota minha bunda pra balançar No beat eu entro mais que eu laxar Não pô, bota minha bunda pra balançar No beat eu entro mais que eu laxar Dando minha bunda pra lá Bum, bum pra cá, bum, bum pra lá Bum, bum pra cá, bum, bum pra lá Bota minha bunda pra balançar Bum, bum, bum pra lá Bum, bum pra lá Bum, bum pra lá Bota a bumbum pra balançar Bum, 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 bum Transcrição e Legendas Pedro Negri